Nova meta fiscal é aprovada e presidente Michel Temer comemora a primeira vitória no Congresso. Setor produtivo apoia as medidas apresentadas pela equipe econômica. Governo vai combater o crime organizado e o contrabando com mais controle nas fronteiras. E ainda, a fiscalização nas rodovias durante o feriado de Corpus Christi. O caminho da tocha olímpica pela Bahia e o trabalho da marinha na formação esportiva de crianças e adolescentes. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. A nova meta fiscal foi aprovada pelo Congresso. Foram mais de 16 horas de debates até a votação. O presidente interino, Michel Temer, disse que foi uma bela vitória. A matéria agora segue para a sanção presidencial. A nova meta fiscal do governo foi aprovada na madrugada desta quarta-feira por votação simbólica, depois de uma sessão de quase 17 horas do Congresso Nacional. Aprovada a matéria, vai à sessão. A nova meta autoriza um déficit de R$ 170,5 bilhões para este ano. E isso significa que o governo vai arrecadar menos do que vai gastar em 2016. A meta fiscal prevista originalmente estimava uma economia de R$ 24 bilhões para 2016. Mas com o argumento de queda na arrecadação e aumento de gastos, o governo da presidente afastada, Dilma Rousseff, propôs em março uma mudança para um déficit de quase R$ 97 bilhões, que não chegou a ser votado pelo Congresso Nacional. Mas a equipe econômica do governo interino de Michel Temer refez os cálculos e excluiu a previsão de arrecadações consideradas incertas, como a recriação da CPMF e a repatriação de recursos do exterior. Se não conseguisse aprovar a nova meta até a próxima semana, o governo teria de cortar bilhões de reais em despesas não obrigatórias, o que afetaria o funcionamento de serviços públicos. O presidente interino Michel Temer foi pessoalmente ao Congresso nesta segunda-feira para entregar a proposta de revisão. Com a aprovação da nova meta na madrugada desta quarta-feira, a mudança segue agora para a sanção presidencial. Durante a sessão do Congresso, onde também foram analisados vetos, o relator do projeto defendeu a aprovação da nova meta. Eu posso garantir a todos os senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, que o número que está sendo proposto é um número justo, é um número bom para o país e para que vocês não parem o país e que a gente continue buscando o nosso desenvolvimento. O presidente da República Interino, Michel Temer, comentou na manhã de hoje o resultado da votação. E as medidas fiscais e econômicas anunciadas pelo governo foram bem recebidas por entidades do setor produtivo. Veja na reportagem de Ney Pereira. As medidas econômicas anunciadas pelo governo nesta terça-feira para diminuir o endividamento e retomar o crescimento do país foram bem recebidas pelo setor empresarial. Para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, as medidas são importantes para fortalecer a economia a longo prazo e deve aumentar a confiança dos empresários. Para o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, uma das decisões mais importantes é a que limita os gastos públicos. Se essa medida tivesse sido feita há 10 anos, hoje a dívida pública do governo federal seria de R$ 600 bilhões e não R$ 4 trilhões, ou seja, seria sete vezes menor. E com uma dívida sete vezes menor, nós teríamos um superávit nominal ao invés do déficit nominal de quase 10% que nós temos. E com isso poderíamos estar vivendo com juros de 1, 2% ao ano em parâmetro internacional, economizando quase R$ 500 bilhões por ano de pagamento de juros. Ou seja, estaríamos num cenário completamente diferente. Outras instituições se manifestaram por meio de nota. O presidente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN Murilo Portugal, disse que as medidas anunciadas deverão contribuir no médio prazo para recolocar a dívida pública em uma trajetória sustentável. Para a Confederação Nacional da Indústria, o anúncio é significativo, por não ter sido incluído no pacote, o aumento da carga tributária. Já a Força Sindical diz que as medidas são positivas porque visam o crescimento, a queda do desemprego e das taxas de juros. Entre as medidas anunciadas pelo governo, estão uma proposta de emenda à Constituição para limitar os gastos públicos, o pagamento de dívida de R$ 100 bilhões junto ao Tesouro Nacional pelo BNDES, a extinção do Fundo Soberano, diminuir a participação da Petrobras na exploração do pré-sal, não dar subsídio a novos programas de governo, criar critérios rígidos para a nomeação de dirigentes dos fundos de pensão das empresas estatais, além da reforma da Previdência Social. Este professor de Finanças concorda com as mudanças. Segundo ele, a indicação de dirigentes de estatais e fundos de pensão deve seguir critérios técnicos. Ele ressalta ainda que a reforma da Previdência é outra medida importante. Quando nós temos regras, hoje em dia, que foram aplicadas no passado, dadas aquelas circunstâncias, a mudança hoje exige que seja feito um ajuste, porque senão a gente não vai conseguir sequer fazer os pagamentos dos benefícios da Previdência no futuro até próximo. Tem que fazer uma mudança. Quais são essas mudanças? É isso que precisa ser discutido, mas que não pode ficar como está? Não pode, sob risco de não conseguirmos efetuar os pagamentos dos benefícios àquele que precisarão no futuro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, indicou agora há pouco os nomes para assumir a presidência dos bancos públicos. Para o Banco do Brasil foi indicado Paulo Rogério Caffarelli. Gilberto Occhi foi indicado para a presidência da Caixa Econômica Federal. O contrabando de mercadorias, o tráfico de drogas e armas realizados nas fronteiras do país vão ser combatidos de forma permanente pelo governo. As ações foram divulgadas agora há pouco em uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, onde está ao vivo o repórter Paulo La Sálvia, que traz para a gente as informações. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Esta reunião foi coordenada aqui no Palácio do Planalto pelo presidente interino, Michel Temer contou com a participação de cinco ministros, além de representantes das Forças Armadas, secretarias e agências. A ideia é justamente essa, coordenar ações de diferentes órgãos que lidam com o tema das fronteiras para combater crimes, como, por exemplo, o tráfico de drogas, armas e mercadorias. O ministro das Relações Exteriores divulgou, por exemplo, que o Brasil perde por ano cerca de 20 bilhões de reais com mercadorias que entram no país contrabandeadas pela fronteira brasileira. José Serra também adiantou que o Brasil vai iniciar uma cooperação nas fronteiras com outros países da América do Sul. É ampliar o trabalho com vistas à cooperação bilateral entre países. Agora que estive na Argentina, conversamos com o presidente da República, conversamos com o ministro de Relações Exteriores, e eu disse ao presidente Macri, transmitiu uma proposta do presidente Temer, que fizéssemos um encontro regional na América do Sul, não toda a América do Sul, mas alguns países, com vistas a uma ação coordenada, que vai envolver no futuro também uma ação diplomática que tem existido, mas muito mais intensa. Inclusive, vamos programar este encontro por iniciativa do Brasil e da Argentina. Essa cooperação é realmente fundamental, uma vez que o crime não se dá na fronteira, na linha da fronteira, ele é interior aos territórios, seja na origem, seja no seu desdobramento. José Serra também defendeu uma União Nacional para combater o crime organizado. O crime é organizado, nós também temos que nos organizar. O governo e o país para enfrentar o crime organizado. Já o ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que o Brasil vai continuar investindo no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o CISFROM, que desde 2011 está sendo implementado para combater os crimes nas fronteiras, principalmente terrestre brasileira, por meio do uso de tecnologias de ponta. Raul Jungmann também adiantou a mais nova fase da Operação Ágata, que coordena ações das Forças Armadas para combater ilícitos fronteiriços. Nós vamos iniciar nos próximos dias, evidentemente que a fixação de data não é possível ser divulgada, para manter o efeito surpresa, uma operação que irá envolver em torno de 15 mil homens na fronteira, algo como 27 aeronaves, 8 navios e 80 lanchas, a um custo de 9 milhões de reais. Essa é a chamada Operação Ágata, e ela vai envolver todas as nossas fronteiras, particularmente antecedido por um trabalho de inteligência, e que visa, sobretudo, assegurar, desse ponto de vista, a realização tranquila, também não deixa de ser, dos chamados Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Também foi criado o Comitê Executivo de Coordenação e Controle das Fronteiras, justamente para coordenar as ações desses diferentes órgãos no combate ao crime organizado nas fronteiras brasileiras, e anunciado o desenvolvimento de um banco de dados sobre crimes nas fronteiras, que vai permitir uma série de ações, como, por exemplo, o acompanhamento dessas iniciativas, a evolução dos resultados e também servir como fonte de informação para a sociedade. É isso, José. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer recebeu hoje as credenciais de seis novos embaixadores. Pela manhã, o presidente interino Michel Temer participou da cerimônia de entrega de credenciais de novos embaixadores, ao lado do ministro das Relações Exteriores, José Serra, do secretário-geral do Itamaraty, Marcos Galvão, e do assessor internacional da Presidência da República, embaixador Fred Arruda. Esta é a primeira vez, depois que assumiu o governo, que Michel Temer recebe cartas credenciais de representantes de outros países. A carta é uma mensagem formal enviada de um chefe de Estado para outro chefe de Estado e serve para permitir que o embaixador assuma oficialmente suas funções no país. Entregaram credenciais os embaixadores da República Democrática do Congo, Mutombo Bacá Fonizenda, do Paquistão, Burhano Islam, do Iraque, Arsad Omar Ismail, da Grécia, Kiriakos Amiridis, da Croácia, Zelko Vukosav, e da Namíbia, Samuel Nuioma. E quase 63 mil vagas de trabalho foram fechadas em abril. Os setores mais afetados são a construção civil, a indústria e o comércio. Pelo 13º mês consecutivo, o número de postos de trabalho com carteira assinada diminuiu. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que, em abril, o número de pessoas demitidas foi maior que o número de pessoas contratadas. Apesar do resultado negativo, houve uma desaceleração no nível de queda e abril registrou o menor número de postos de trabalho fechados desde abril do ano passado. Foram cerca de 62 mil e 800 postos a menos, uma diminuição de 0,16% no estoque de empregados do mês de março. Quando a gente compara esse dado de abril de 2016 com o mesmo mês em 2015, a gente observa que ele foi menor. Menor do que o comportamento do ano passado. Em abril de 2015, nós tivemos uma perda, um saldo líquido negativo de 97 mil. Se a gente pegar o mês de abril de 2016 e comparar com o mês de março deste ano, a gente também vai ver que, apesar de negativo, ele foi muito menor, foi praticamente a metade do que foi o dado de março, que foi menos 118 mil. Nos quatro primeiros meses deste ano, já foram fechados 378 mil postos de trabalho. E quando os dados consideram os últimos 12 meses, a redução chega a mais de 1 milhão e 825 mil, uma queda de 4,4% no número de empregos disponíveis no país. Construção civil, comércio e indústria de transformação foram as áreas mais afetadas pela queda no número de vagas de emprego. Das oito áreas analisadas, apenas a agricultura e a administração pública registraram em abril aumento no número de postos de trabalho. Quando a gente desagrega o dado do setor de agricultura, nós verificamos que teve um comportamento líquido de 8 mil postos, um saldo líquido de emprego de 8 mil. Nós vamos verificar o fator da sazonalidade, que é próprio da atividade econômica, em especial da cultura do café no estado de Minas Gerais e da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Quando a gente olha a administração pública, teve um saldo líquido positivo de cerca de 2.200 postos, em uma situação positiva muito própria e particular do estado de São Paulo, que puxou o número para cima. Renovado hoje o contrato do Ministério da Educação com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Quem tem os detalhes desta e de outras informações sobre a educação é a repórter Carolina Becker, que está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. José Wimpa é o Instituto de Matemática de maior prestígio da América Latina. A prorrogação do contrato com o Ministério da Educação vai viabilizar 32 milhões de reais e meio para o Instituto. Esses recursos devem ser utilizados na realização de grandes eventos no Brasil, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e também o Congresso Internacional de Matemáticos, que acontece em 2018. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, a ideia é fortalecer, propagar e dar mais acesso ao ensino de matemática no país. É uma maneira de você propagar e facilitar o acesso às pessoas, incorporar alunos que muitas vezes não estão estimulados a participar de Olimpíadas, a que eles possam ter as Olimpíadas como um caminho na competição para aprender mais matemática, cultivar o aprendizado da matemática e divulgar a matemática como uma ciência extremamente importante para a sociedade e extremamente relevante para o aprendizado como um todo. O ministro ainda anunciou mudanças no orçamento desse ano da pasta. Segundo o ministro, mesmo com aumento do saldo negativo nas contas públicas, aprovado nessa madrugada pelo Congresso, a educação vai ter um reforço no caixa. O corte no orçamento, que seria de 6 bilhões de reais, será de 2 bilhões de reais, o que vai permitir a manutenção de vários programas da área. É o que explica o ministro. Isso facilitará a garantia que já tinha sido assegurada da execução de programas estratégicos como Pronatec, ProUni, FIES, entre outros, e fará com que a gente possa cumprir todas as nossas obrigações com adequação orçamentária do Ministério da Educação para o exercício de 2016. E também ainda nessa coletiva foi anunciada a abertura do edital do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A partir de segunda-feira começam as inscrições. São mais de 56 mil vagas em 65 instituições de ensino superior. José. Obrigado, Carolina, pela sua participação ao vivo aqui no Jornal NBR. A Polícia Rodoviária Federal começou a Operação Corpus Christi, que vai intensificar a fiscalização nas rodovias federais durante o feriadão. A repórter Daniela Almeida tem os detalhes. A Operação Corpus Christi vai terminar à meia-noite do próximo domingo. Durante todo o feriado, a Polícia Rodoviária Federal vai trabalhar com equipamentos que medem a concentração de álcool no sangue dos motoristas. Caso a quantidade medida seja maior do que a permitida pela lei, o infrator será multado em R$ 1.915,40, e poderá perder o direito de dirigir e até ser preso por três anos. A Polícia Rodoviária Federal orienta também que os motoristas respeitem a velocidade das vias, ultrapassem apenas em trechos permitidos e pelo lado esquerdo. Para quem for dirigir, a determinação é clara. É proibido beber e usar drogas e outras substâncias entorpecentes. Durante o dia, os motoristas também devem ligar o farol baixo dos veículos enquanto trafegam pelas rodovias. É recomendável que o motorista faça a manutenção do veículo antes de pegar a estrada. A gente fala sempre dos pneus, essa época aqui, principalmente aqui sul e sudeste, com bastante chuva, verificar os pneus, o estado dos pneus, a água, o arrefecimento, o líquido de arrefecimento do veículo, tudo isso fazer uma checagem antes, o lavador do para-brisa, ver se está abastecido com água. São medidas simples que a gente faz antes de sair de viagem, que podem aí economizar bastante tempo e acabar com a dor de cabeça que pode vir a ter aí no meio da viagem. Aproveitar as estradas movimentadas durante o feriado de Corpus Christi para combater o tráfico de pessoas. A iniciativa faz parte da campanha internacional Coração Azul. É véspera de feriado e a rodovia está cheia. A ação começa com abordagens de rotina. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal conferem os documentos e as condições do veículo. Depois disso, os passageiros são direcionados para uma atividade diferente. A palestra e o vídeo são sobre prevenção ao tráfico de pessoas. Nós passamos noções básicas a respeito do conceito do que seria tráfico de pessoas. É um crime que é muito invisível, então a gente primeiro repassa informações conceituais e demonstra o avanço, os desafios da política nacional de enfrentamento. As finalidades são várias de exploração, então principalmente os casos maiores são para fins de exploração sexual, trabalho análogo à escravidão e remoção de órgãos. Aqui nesse posto da Polícia Rodoviária Federal, próximo à divisa com o Estado de Goiás, as atividades estão sendo desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. A ação faz parte da campanha Coração Azul de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, realizada pelas Nações Unidas em todo o mundo e aderida pelo Brasil. Traficar pessoas requer um meio de transporte para que o crime se consome. E por via rodoviária, normalmente nas rodovias federais, onde a gente tem o transporte regular de passageiros por ônibus e tudo mais, mas também tem as viagens que as pessoas fazem aos finais de semana, principalmente aos finais de semana prolongados e vésperas de feriado. Para fazer uma denúncia sobre o tráfico de pessoas, basta ligar no Disque 100 ou no Ligue 180. Promover a cidadania e o acesso à prática esportiva para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. É o que faz uma parceria que reúne os Ministérios da Defesa, do Esporte e do Desenvolvimento Social no programa Forças do Esporte. A disciplina militar já não é nenhum bicho de sete cabeças para essas crianças e adolescentes. Acima de tudo, disciplina, postura. Eles fazem parte do programa Forças no Esporte, que é desenvolvido no Centro de Educação Física da Marinha, no Rio de Janeiro, o CEFAM. Um evento marcou a incorporação de novos alunos, que vestiram literalmente a camisa da prática esportiva. Todos eles vivem em condição de risco social e foram selecionados com a ajuda da pastoral do menor da Igreja Católica. É um belo momento de ver que, mais do que lamentar os problemas que existem hoje, em relação a criança, adolescente, a menor, é ter soluções. O programa Forças no Esporte começou em 2003 e conta hoje com mais de 16 mil crianças e adolescentes em todo o Brasil que passaram a incorporar a prática esportiva na rotina, com a ajuda do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Só nesse centro da Marinha são 350 alunos que têm a oportunidade de praticar esportes como a natação, a luta, o atletismo e o levantamento de peso, entre outros. As instalações são de excelência e o Ministério do Esporte é parceiro na aquisição de materiais, como bolas, barras e redes. Mais do que a simples prática esportiva, o Forças no Esporte ajuda a descobrir futuros campeões. Kézia, Luana e Júlia, por exemplo, quase somem atrás das medalhas que já conquistaram no Pentátulo Moderno, modalidade olímpica que reúne cinco esportes. Cada dia mais a gente avança para um professor, cada dia mais tem uma resistência maior, um treino de maior qualidade, com maior pressão e cada dia mais muitas realizações. Aqui, a criança que vem, ela vê o grande atleta treinando, o medalhista olímpico, aquele atleta selecionado, a criança se inspira e, usando as instalações que a gente tem aqui, usando os instrutores, os professores, acaba atingindo índices que a gente no início não esperava. O levantamento de peso é um exemplo. Os atletas que treinam aqui vêm conquistando um grande número de medalhas em campeonatos internacionais, tendo inclusive chances de defender o Brasil nas Olimpíadas. É o caso da Monique, que começou no Forças no Esporte. Foi de total importância, ele foi o passo inicial e principal, até mesmo para a disciplina, não só como no esporte, como na minha vida também, para eu poder conseguir ser a pessoa que eu sou hoje e a atleta que eu sou hoje. São esses os passos que Amanda e Natália querem seguir. Chegaram no Forças no Esporte há apenas três semanas e vêm todo dia ao Cefã para treinar. Quero chegar muito longe, muito longe, mais além. E você, onde que você quer chegar com o Esporte? Quero chegar no nível de atleta olímpica e conseguir ganhar mais Olimpíadas na vida. E por falar em esporte, a tocha olímpica continua na Bahia. Hoje ela passou por Feira de Santana, Riachão do Jacuípe, Capim Grosso e Senhor do Bonfim. Amanhã percorrem ainda cidades baianas de Jaguarari, Juazeiro e Sobradinho. Depois, a chama dos Jogos 2016 segue para Petrolina e Pernambuco. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Para quem vai folgar, bom feriado. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto